E é que depois do jogo, essa é a reclamação do Fernandes Diniz, né? Vamos tirar as dúvidas dos lances, então? Bora! Vamos lá? Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai registrar é essa imbecilidade. E aí o árbitro foi bem pra caramba, essa história de homofobia, quando o goleiro vai bater uma foto. Primeiro, é falta de criatividade. Foi copiado da torcida do Mestre. Segundo, todos repetem. São os imbecis. Eles não criam. E se criasse, eles tinham criado porcaria e ainda copiam a porcaria. E todos fazem igual. E o árbitro inteligentemente parou e avisou que ia, podia até tirar o time, podia até parar o jogo. Vamos ver como é que foi esse lance. Foi bem legal, foi bem... Essa é tudo árbitro que eu gostei de ver. Vamos lá? Olha lá, aí foi, chamou os capitães e avisou. E aí a partir dali o placar do São Paulo pediu pra não fazer mais. E aí, felizmente, num raro momento de inteligência coletiva, pararam de fazer. É uma recomendação da FIFA, né? Não pode acontecer isso. Não pode. Já passou da hora das pessoas... Você tava falando de coisas ultrapassadas, né? Já passou da hora das pessoas compreenderem que o futebol não é um universo paralelo. Ele é uma extensão da sociedade. Então, é por isso que eles têm essa reação. Mas por que chamou a extensão de uma sociedade... É isso aí, descopiado. A torcida do Brasil não cria nada. A torcida do Brasil não cria nada. A Ola foi criada na Copa do 186, descopiou. Ele nem tava usando o 24, porque agora... Não, não, não. E aí, a FIFA falou. Se não parar com isso aí, nós vamos meter a poluição. E aí, avisaram que o árbitro podia parar o jogo e dar perda de pontos ao São Paulo. É, tem que parar isso. Tem que pegar torcedores quando a delegação chega no aeroporto e pode quebrar tudo. Sim. Tem que pegar tudo no clube que passa batido, não é? É, vitinho. Agora, ali é a área do futebol. Tem que dar educação pro povo, tem que dar emprego pro desempregado, tem que cuidar do Brasil, que não se cuida. O que tem a ver, Néstor, agora? Vamos lá, vamos pro segundo lance aí. Mas eu vou falar só uma coisinha. Qual é a punição? A punição, você pode até perder os pontos. Podia ser W, W. Se continuasse, ele parava o jogo e o São Paulo perdia. Ele parava o jogo. Olha lá, o Corinthians tinha que reclamar. E aí o jogo ia em interdição do estádio e tudo. E vai tomar uma multa, apesar de tudo. O Cássio chegou a reclamar depois, inclusive, quando ele foi tocar a bola de novo, mesmo depois da conversa da arbitragem, e ele ouviu o mesmo grito, ele chegou a reclamar com a arbitragem e os torcedores pararam. E aí parou. Aí vamos lá, vamos pro segundo lance selecionado. É o lance que o Pablo marca e aí, acho que não há erro, seria o lance de impedimento. Ah não, essa é a entrada do Vitor Bueno, que dá o primeiro cartão amarelo, correto. E aí é o lance que o Corinthians reclama. Houve essa falta no Pedrinho? Se é que houve. E se houve, era passível de cartão amarelo. Nem falta houve. Essa, pra mim, nem falta. Aí tudo bem, o amarelo justo. Mas tem um detalhe depois na televisão que você vê que o Vitor Bueno vai na bola. Olha, é que aí por esse ângulo fica com o lugar que ele cai. Ah, mas pega o cara por trás. Não, mestre. Ele pega... Deruba, deruba. Mas ele pega o pé dele, que quando gera a queda, vai na bola. Se vai na bola, não é falta. A intenção dele era ir na bola, por isso que todos... Mas pegou na bola. Pois é, a intenção dele era ir na bola. Por isso que eu estou dizendo que não tem intenção. Mas ele derruba o adversário. Ele fez falta por cima. Exatamente. Falta por cima. Eu não sei. Era falta em cartão. Vamos lá. Para o Celso, não ouve. Não ouve nem falta. Não ouve nem falta. Falta por cima, deveria ser marcado. Não tem... Para mim, falta e cartão. Falta e cartão. Então, ele teria que ser expulso. Foi a pena. Ele deu a falta. Eu estava fazendo esse jogo. Ele deu a falta. Ele foi com cartão para tirar. Sim, sim. Ele voltou exatamente. Ele voltou. Ele pipocou exatamente. Ele voltou com cartão. Ele viu que era o Vitor Bueno está com cartão. Já tinha amarelo. Viu assim também, Léo? Falta e cartão. Eu acho que falta e cartão. Sim. Falta e cartão também. Vandelei, tem um... Para mim, não foi falto. Para mim também foi falto. Não, como não foi falto? Para mim, não. Também não. Mas ele pisou no pé do... Não, não pisou. Pegou na bola. Olha lá o lance. Ele atropela. Ele vai na primeira. Ele ia na direção do gol. Por isso que ele tem que levar o cartão. Olha, põe o chileno. Põe lá o lance. Não, não fui. Me refira a primeira do cartão. Olha aí, ó. Olha lá. O cara está atropelando. Ele atropela o Pedrinho. Que isso? Eu acho que não foi nada isso aí, gente. Olha lá. Olha lá. Para mim, bola. Não, não. Foi falta, sim. Ele jogou o corpo dele em cima do corpo do outro. Para mim, bola. Falta, claro. Então, para aqueles que entenderam que foi falta, claramente, era passivo de cartão. Sim. Tanto o Vitor Boer deveria ter sido exposto. Vocês acham que foi falta, não foi? Falta, sim. Até porque o Pedrinho é na direção do gol. Os jogadores aqui acham que foi falta, foi falta. E agora você vai reduzir a minha opinião porque eu não sou jogador. Claro. É, claro que não. Eles têm mais experiência. É, eles jogam e eu analiso. Não, não. Analisa errado. Obrigada. O jogador do São Paulo, Celso, você pode ver que ele foi tão imprudente que ele vem em alta velocidade. É. Porque o Pedrinho, quando domina a bola, ele diminui a sua velocidade. Aí ele atropela o Pedrinho, até porque ele tem mais físico que o Pedrinho. Por isso que ele foi imprudente, ele cometeu a falta. Por cima. Parece um cavalo. Para mim, ele vai tão claramente na bola. É que é o ângulo. É, exato. Eu vi o ângulo. É que é o ângulo por trás, que mostra claramente que ele pega a bola. Na bola. Ele faz, ele pega a bola e aí, por esse lado que a gente está vendo, realmente, a pressão que dá é que ele pega a bola. Ele derruba o cara, a bola fica no cabelo. O Flavito, primeiro ele derruba o Pedrinho, depois ele dá o tranco na bola. O Flavio, o Flavio, quando vem correndo, ele já vem para tirar o cartão. Ele vem com o cartão. Não, isso sim. Ele bota. Então, o Flavio, ele deu o cartão. A partir do momento que ele deu a falta, ele tinha que dar o cartão. Não, ele tinha que dar o cartão. Mas o ângulo que eu vi, não tem falta. No ângulo que eu vi, não tem falta. É isso. Você viu o mesmo. Não tem. Mas tudo bem. Aqui, pelo que a gente tem... Vamos ver o lance do Igor Gomes. Que... Mesma coisa. Vamos lá. Aí, ó. Aí o São Paulo... É isso que gerou toda a confusão, Marcos. Vai lá. Vai lá, gerou. Para mim é pena. Então, aí que tá. Agora você acha que é pena. Você tá caindo em contradição? Não. Porque é a mesma intensidade da velocidade do... Não, rapaz. É outro lance. Michelin é defessor do Fernando Diniz. Não, não, não. Aí, você viu semana passada aqui... O Celso. É o Celso. Ele fez a defesa do Fernando Diniz. É defesa do Fernando Diniz. O Camacho faz a... O Camacho não tem nada a ver com a outra. Ele dá o mesmo tranco que o Vitor Bueno dá no Pedrinho. É a mesma coisa. Não, gente, mas pera, mas nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo se foi a falta do Pedrinho ou não. Se a do Pedrinho foi, essa foi pior. Então... Não, mas isso é uma questão. Mas isso foi muito pena. Eu acho que não foi falta. Então, as pessoas falam que essa foi e que a outra não foi. Mas são lanchos distintos. Mas vocês estão discutindo o lance por cima. A falta foi a mesma. Eu estou discutindo por baixo. A falta foi a mesma. Se o Camacho tivesse ali tocado na bola antes de um jogador que caiu, é uma outra história. Não dá para você comparar o lance com o outro. Essa foi pior ainda. Deixa eu só dar uma opinião técnica com a experiência que a gente tem. O lance do Corinthians, a bola tem interferência. O cara entra na bola e a bola para. Isso aí. Aí ele choca com o cara. Esse outro do São Paulo, a bola não desvia. Se não desvia, alguém tocou o corpo. Porque se a bola desvia, você tocou na bola. Se não desviou, você não tocou na bola. Muito obrigado. A do Corinthians, o cara para a bola e segue no tronco. Então, tu vê que teve uma interferência do atleta na bola. E a do São Paulo não é distinto. Como é bom ter amigo na imprensa, hein? Seu pai, o cara, o seu Celso Cardoso, hein? Lá foi. A outra foi. Olha lá. Até para o Fluminense, eles dois torciam, você viu? Mas, gente, isso aí é a interpretação. Tudo bem. Esse lance é que gerou tudo isso. Estamos aos 47, 48. Os acréscimos. Para mim, isso é pênalti. O Flávio, sabe o que acontece? É que a gente tem algumas coisas, a gente fica lá de fora. Quando o cara vem no último homem, o último homem com o cara em direção ao gol. Tá certo? O Ampeta falou do carrinho aqui. Quando o cara chega no carrinho aqui, se a bola está indo para lá e ela passou para cá, esquece, não dá nada porque o cara acertou a bola. Ela mudou de direção. Ele acertou a bola. Então, se ela continuar, você pode dar pênalti porque você tem certeza que é pênalti. Então, vamos ver. Cadê a bola? Se o cara, mas se o cara acertar a bola deu o adversário, aí passa a bola. O Camacho em nenhum momento toca na bola. O Camacho faz pênalti no Igor Gomes. Claro, faz pênalti. Eu acho que o pênalti do Camacho no Igor Gomes não se discute. Também, também não. Não se discute. Pode discutir a falta do Pedrinho. Agora, se ele deu a falta, ele tem que dar cartão amarelo. Aí sim, aí a reclamação faz sentido. Não é defender na vitragem. O único lance mesmo que vai dar problema é esse aí. Não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma. Tava 0-0 aos 48 do segundo. Não fez diferença nenhuma. Poderia ser o Lúcio Flávio, poderia ser o Klaus. Errando no mesmo. Tudo assim. Não exerrar a vitragem. Por causa desse lance só, pô. Isso é indiscutível. Tem mais três lances que a gente separou. Pra gente dar uma olhadinha. Mas eu não achei pênalti. Eu quero deixar registrado. Achou que não foi pênalti. Eu achei que não foi nada. Tem mais três lances que a gente vai mostrar aí. Tem um gol anulado do Pablo. Eu achei que não deu. Vamos lá. Lance do Pablo anulado. Aí é impedimento. Esse, claro, seria claro o lance de VAR, mas nem precisou. Porque a bandeirinha acertou. Olha lá. Bola cruzada, chute, rebote. Aí, ó. O Pablo, na cabeçada inicial, já tá aí impedimento. O Pablo tá adiantado, né? Foi bem claro, tranquilo. E essa bandeirinha, ela podia errar à vontade, viu? Que nada. Essa podia errar, que a gente ia defender ela aqui com os dentes. Mas ela não erra. Aí é que tá. Não, foi bem. E se errar, a gente vai defender ela também aqui. Ela foi muito bem. Isso é secundário. Esse lance aí, ó. É secundário. É o mesmo lance. Não, o mesmo lance. Ficou claro. Vamos em frente, que esse lance não tem muita discussão. O próximo lance. O Hernandes cai na área e pede pênalti. Vamos ver. Aí, esse lance aí. Foi nada. Não, foi absolutamente nada. E quem foi na bola de novo? Camacho. Camacho. O Hernandes, ele demora pra definir. O Hernandes, ele demora pra definir. Muito bem. O Camacho. O Camacho foi melhor na bola. A bola muda de direção, olha só. A bola muda de direção. É bola. Bola. É bola. Olha lá, bola. Tá ali. É bola. É isso que eu falei. Ele cai, mas a bola muda de direção. Foi em cima do Piton. Do menino Piton. Celso Cardoso deve ser louco. Meu Deus do céu. Dizer que nem falta foi no Pedrinho. Miopia é pouco pra ele. Falou o Rafael Silveira. Ó, vamos ver o lance do Piton. Esse é o lance que no ano passado, eles marcavam tudo. E esse ano, felizmente, aprenderam como a coisa funciona. Olha só. Essa bola cruzou. Bateu. Isso aí, o ano passado, eles marcavam tudo. Todas as... Olha lá. Bola bateu na coxa e bateu no braço do Piton. Bateu. Bateu. Bate na mão. Mas isso era... O ano passado era mais que pênalti. É, mas agora no ataque eles apontam. Olha lá, olha lá. Quando a jogada era com o atacante, eles batam. O atacante, sim. Bateu na mão do atacante, sim. Que é uma imbecilidade. Aí sim, aí já mudou. Como é que você pode fazer valer pra um e não valer pro outro? Exatamente. Mas esse tipo de lance, eles os anos passaram, marcavam 100 vezes. Mas não foi nada. Não foi nada. Lá em Nazaré, Bahia, no barbo é mão, é pênalti. Então foi pênalti pro São Paulo. Pra mim, é igual racha. O jogo bateu na mão em qualquer lugar, é pênalti. Bom, no final da história... No final da história, o árbitro prejudicou o São Paulo, claro. Então o São Paulo, nos acréscimos, ele não dá aquele pênalti? É. Bem a seco, Miller. São Paulo tem razão ou mimimi? Não, o São Paulo tem razão de reclamar, sim. Tem razão. Vamos, Pedro. Pra mim, foi dois pênaltis pro São Paulo. Infelizmente, o juiz não deu. Então tem razão. É, tem razão, São Paulo. Vou pular o Vanderlei por uma questão lógica. Chico, o São Paulo tem razão ou é mimimi? Mimimi. Helena, tem razão. E, sobretudo, o que some se é isso, aqueles dois gols do Pátio... Quero ver que o Celso vai falar. É. Celso Caduza. Tem total razão. Pra mim, foi pênalti. Isso significa que o São Paulo ia converter, mas foi pênalti. Do Camacho, no Igor Gomes. Bom, vocês não concordam é com a dosagem da reclamação. É isso? Não há maneira de reclamar. Amanda, ir lá no vestiário, xingar a mãe do árbitro, ir lá, ameaçar, bater, chutar a porta, isso é coisa primitiva, sabe? Isso é coisa de homem da caverna. Mas o São Paulo sempre faz isso, viu? Flavito, o ideal do São Paulo tá certo, a estratégia é que tá errada. É isso aí. Agora tem uma coisa, não foram só 90 minutos, 100 minutos, né? Foram 100 minutos. Agora eu achei que a partida foi fraca. Foi fraca. Segundo tempo horrível. Foi fraca. Foi bom. Sabe o que acontece, Flavito? E um clássico assim, que a gente espera 20 oportunidades pro São Paulo e 20 pro Corinthians, no caso, né? As duas equipes são duas equipes grandes. E a gente vê os goleiros se destacarem, não o meia, não um atacante. Os goleiros se destacaram. O Camacho foi o melhor jogador do Corinthians. Quer dizer, você tem que elogiar um jogador de defesa, hoje não se elogia mais um atacante, não se elogia mais um meia. Sabe o que acontece? É que hoje as pessoas estão contentes com migalhas. Hoje o futebol brasileiro, ele dá migalhas pro torcedor. Então a gente vai ficar sempre discutindo essas migalhas aí. E viu, senhor Vampeto, o senhor que fica falando que eu só defendo o Fernando Diniz, eu acho que ele errou contra o São Paulo. O Igor Gomes tinha que começar jogando. Não começou. Não, ele errou também ter tirado o papo. E depois ele errou ao tirar o papo. Como é que você vai tirar o papo? O argumento dele, ah, com o São Paulo... Você tem que disfarçar um pouquinho, senão fica muito escarrado. O São Paulo... O São Paulo... Não, peraí. Não tem que disfarçar um pouquinho, senão... Eu não. Eu só tento ser justo. A questão do domingo passado é que você não pode falar que o São Paulo não está melhorando. O São Paulo finalizou 116 vezes no Campeonato Paulista. Mas quantas bolas... Quantas bolas na baliza? São Paulo não faz gol. Tudo bem. Mas você não pode salvar o... São Paulo não faz gol. Mas o time está criando. Essa é a questão. Poxa, chutar para a lua... Mas tudo bem, mas está criando.